E oi galera, beleza? Aqui tá falando a Alpatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA E hoje uma corrida de dar porrada com a moto, vai dar raiva, vai dar raiva, mas eu não vou passar raiva sozinho não Eu vou passar raiva com ele, e o Drizzy, aí meu amor, você vai passar raiva? Eu já tô com raiva dessa corrida só de ver o nome dela, mano A gente já quase deu o rei de kit aqui, pelo nome, nossa, olha como ela já começa Mano, 9 horas da manhã agora, a gente virou a noite gravando, eu já ia ter abogado Nossa, demais, velho, foi 3 horas pra cada vídeo que vocês vão ver hoje, então é bom que vocês deem like É, mano, não pode deixar de dar o like aí, que se não o bagulho vai ficar louco, eu fui o único que atravessou essa porra Olha quando a corrida é mal feita, o que acontece, né? Ai, que maravilha, você colocou a corrida de ETA e eu caí da moto, mas eu consigo pegar o checkpoint do mesmo jeito Porque essa corrida de ETA, ai que legal isso Não, eu não consigo, eu não consigo fazer o primeiro salto nessa porra E alguém ainda faz o favor de passar e não deixar nenhuma porra de turbo Eu já falei que eu adoro o Patife, gente, eu não falei que eu adoro o Patife, né? Não falou, pode falar, vou parar Nossa, olha o que o cara conseguiu fazer, o cara conseguiu prender a moto embaixo do banco Eu tenho paraquedas, não tenho paraquedas Porque o pila da puta fica com uma porra de uma metadeadora parado matando as pessoas Alguém me responde Mas ele tá parado, ele tá parado no prédio matando a galera Tipo, ele não tá fazendo mapa, ele tá matando todo mundo com a 12 Caraca Bem-vindo à corrida de ETA, mano Isso é corrida de ETA Isso aqui é ETA É isso que vira coisa de ETA quando você pega uns babacão Parkour Puta que pariu Sério que isso aqui Eu cheguei numa parte que eu tive que largar minha moto e subir uma escada Tipo Isso é o cúmulo Então, é essa parte que eu tava, meu, andando subir ali com a moto Tendo pegar o shock punch com a moto Aí que eu vi o cara subir na escada Tinha um paraquedas no meio do caminho Aí eu percebi que é parkour Algo me diz que vai ser bem legal essa parte do paraquedas Porque eu não sou bobo Porque eu não sou bobo nem nada Tô passando correndo aqui mesmo Eu trouxe de bobo só tem a cara mesmo Ô Patife, você podia me esperar aí, né, mano Eu fiquei te esperando aqui pra te mostrar essa parte legal Não fico... Você nem retribui, mano O cara é mó cuzão, hein, velho Caiu que deu um cocô ao cara O cara me matou 15 vezes Agora eu vim mandar mensagem Patife, seu lindo Vou falar pra ele ser lindo É uma relação de amor e ódio, né, gente Vamos lá Pior que eu sou muito vadia Ele manda isso, eu já fico todo... Oh, que bonitinho, meu É uma piranha Você que é lindo, Naruto MPDG Mesmo me matando São seus olhos, criança Meu Deus, eu não consigo fazer o salto Eu vou até fazer de paraquedas Que posição que você tá? É, eu tô em quinto, eu acho Que posição que você tá? Sétimo agora Foda-se, eu vou... Puta, eu não peguei essa buceta do checkpoint Eu ia ficar em primeiro, maluco Eu ia ficar em primeiro Eu ia pegar o paraquedas Caralho, velho Eu passei no paraquedas, ele não pegou Falei, bom, ele já tem Aí não tem Não tem Não tem Se fodeu Tomou no cu Nossa, eu sobrevivi a tudo, moleque Sobrevivi a tudo Ah, agora eu me dei E a todos Agora eu me dei Calma aí Agora eu tá aqui o peru Calma aí que eu vou fazer uma mãe aqui Caraca, velho Que mapa difícil da porra Não, mas é bom mapa, né? Mapa difícil da porra, viareta É da hora É desafiador Ô, viado O cara me travou ali Não sei pra que, mano Eu não paro de cair da moto, mano Eu também não Eu não paro, não Cada checkpoint é uma queda Eu não paro Qualquer... É, então Não, pior que eu tô caindo sem passar em checkpoint Sem passar em nada O meu cara caiu, tipo, do nada Eu tava só empinando Ele se jogou pra trás Cai da moto, Andrezinho Eu não caio, não Não, filha da puta Deixou uma bomba no mapa Sério mesmo Você não passou na rampa Porque você me droppou Sua moto Sem perdão Nossa Gostou? Adorei Acabei de compor pra você, Patif Você é lindo Você é muito compor Compus agora Vai ser o novo hit do verão Novo hit do verão Cai da moto, Andrezinho O cara que tá em primeiro Tá aqui pertinho Eu peguei o Tchack Checkpoint Cai de cabeça da ponte Checkpoint E quebrei o meu cocão E se eu não entrei em primeiro, moleque? Se eu não entrei em primeiro nessa porra, moleque? Se eu não vou lá no Flow Caralho Eu não sou um exemplo de superação Malandro, eu não tô nem perto de chegar em primeiro nessa pista aqui Você não tá ligado Eu sou um exemplo de superação, mano Vem lá da 12ª colocação, entendeu? Aí De galinha em galinha Humilho enche o papo Nossa Agora vai, doidão Agora vai Só acelerar aqui, ó Não deixa o rapaz Não deixa o rapaz te morrer Não deixa o rapaz te... Eu vou deixar um presentinho Ih, cara Ih, caralho Caralho Eu tô mitando no... Não morre, não morre, não cai da moto Não morre, não cai da moto Na skill de stunt bike aqui, sério Tô muito zica Tô vendo aí a posição que você tá... Não, mas vai agora Porque eu bifundi numa rampa lá Damn! Turn down for a minute Eu tô jogando, eu tô jogando... Tô jogando vários presentinhos aí pro meus amigos Pro meus amigos aqui que adoram presentinhos Tem vários aqui no... No flow Olha só, olha só Se eu morrer acabou na mão, tá? Dá uma nitradinha Já vou avisar Mano, o cara... O cara é muito cuzão, né, velho Ele coloca uns nitros numa sampa Que você não pisava nem em rápido É, aí você usa o nitro e ele... Você passa voando lá pro inferno Deixa a remessa de um cara no... No inferno Sim Peraí que eu vou subir aqui Peraí que eu vou subir aqui Ó, na última parte ali Eu vou te dar uma diquinha também, hein, mano Tem que passar de... De parkour A última parte é parkour É uma corrida mista, né, mano? É skill test com parkour Caralho É, boa, boa mapa Boa mapa Porém que tá aí na descrição E já, às vezes, foi que vocês possam jogar E se vocês gostarem do vídeo Não esqueçam de avaliar E por que que eu morri? Ah, filha da puta me matou Ou não? Eu não, eu caí, mesmo E se você gostar do vídeo Não esquece de adicionar ele no seu jogo aí Deixar o seu joinha, seu favorito aqui no vídeo E entrar no canal do Drizzy lá Porque ele também está gravando muitos vídeos Doeu, Drizzy A gente passou a madrugada inteira Agora são 10h30 da manhã Porque, afinal de contas Era 9h30, 10 minutos atrás A lot of videos Caralho, afinal Aqui ainda tem um puzzle Pra chegar no último checkpoint, hein, mano? Caralho, como assim, velho? Tem um parkour puzzle E tem que descobrir um caminho alternativo Pra chegar, é muito louco Finalizei em primeiro aí Olha o Drizzy Finalizei em primeiro Porque, mano A lenda, né, velho? A lenda voltou A legenda voltou A legenda voltou Mas voltou seria se você estivesse em segundo, cara Nossa Não, mano Aí não, velho Aí é um dia normal em Liberty City Você em segundo é um dia normal em Liberty City? É, mano Porra, viado Porra Tô fazendo aqui o tal do parkour final Que vocês falaram, certo? Você falou que tinha um desafio Um puzzle Eu ainda não vi esse puzzle, não Mas tudo bem Vamos lá Ué, ai, caralho Tem um cara já metendo o tiro em mim Filha da punta Deixa eu ver onde você tá Deixa eu ver onde você tá Que tremendo Filho de uma piranha safada É a hora que eu terminei ele E os caras estavam todos se matando No final Caralho, que raiva, mano Ué, corre Não sei, mano É, pior que eu vou ter que matar o cara E subir isso aqui correndo agora Porque ele vai spawnar atrás de mim E vai sentar bala em mim Isso, ó É, aí mesmo É, aí o puzzle começa aí Alguém já terminou em segundo? Acho que os caras não descobriram o caminho, velho Olha lá, um cara terminou em segundo só O terceiro não conseguiu terminar Ah, agora eles tão conseguindo É, porque um viu, né E já era É Vai pelo caminho Vamos ver se você vai achar o puzzle Não me fala, não me fala Não me fala Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, eu tenho pouquíssimos segundos pra matar esse puzzle Ah, foi muito na sorte, mano Já foi pro lado do bagulho Ah, mas acho que não vai dar não, hein Eu acho que ia cair enxergando Ah, garoto Eu sou muito mito, rapaz Quebrei o puzzle Vamos ver só Então se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar E também de Acessar o mapa Eu já falei tudo isso, não? Já, é verdade Desculpa, pessoal É o sono, enfim É isso aí Espero vocês numa próxima Redes sociais na descrição Beijo na toda É, mano, é o sono Quem tá gravando isso aqui Oito horas da manhã Virado Já passou por todos os horários Deixa esse likezinho aí, mano Mano, tem um cara voando Mano do céu Mano, que que é isso? Que isso, velho? Nossa, o jogo tá muito pegado É hack, é mó diminuído Denuncia, denuncia Nossa, é denunciar por ban Gente, um abraço Até a próxima E valeu E valeu E valeu